Fala galerinha, Molling Games com mais um episódio, mais um passo aqui na história do Altair na Assassin's Creed, beleza? A gente parou no último episódio bem aqui, chegando no Bureau de Jerusalém, e como a gente pode ver aqui no mapa, que se diz respeito às torres e ao ajudo dos cidadãos, já foi feito, restando então agora falar com o Rafiki e partir para as investigações que vão levar ao assassinato do Magi Dedim aqui em Jerusalém, beleza? E antes de qualquer coisa, pessoal, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, sugestões, opiniões, desafios, e lembre-se de ativar as legendas, para ficar por dentro dos diálogos, beleza? Mas, então, bora lá! A segurança e paz, Malik. Onde a cidade foi possuído por mim, por que você me preocupa hoje? Al Mualim marcou Majduddin por morte. O que você pode me dizer sobre ele? Salahuddin's absence has deixado a cidade sem um líder adequado, e Majduddin tem se convidado a fazer parte. Fear e intimidação ganha o que ele quer. Ele não tem o que ele quer. Ele não tem o que ele quer. Isso terminou hoje. Você fala muito bem. Isso não é um cidadão que discutiu. Ele governou Jerusalém e é bem protegido por causa disso. Eu sugiro que você planear seu ataque cuidadosamente. Você vai melhor saber o que ele quer. Com sua ajuda, eu vou. Onde você vai deixar eu começar a procurar? O que é isso? Você está realmente pedindo para minha assistência, ao invés de pedá-lo. Eu estou impressionado. Beleza. Você não deveria ser aqui, me. Eu tenho uma vez para você. O que é a missão de escolta dos discípulos que está indo para lá? Estou bem no canteiro. O que é que é um dos? Que é um dos? O que é que é um dos? O que é um dos? Não, 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 não. Ninguém vai perceber, se não tiver ninguém para perceber. Vamos lá Cisipo Oh, 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 oh. Pocinhos. Adios. Ei, Salahadis! Oooo! I know you're here somewhere! Pay for your sins! Oooo! He's been helping me! Somebody do something! Don't let him go away! Good. I should be safe here. They won't dare spill blood in front of a holy place. In the chaos, I managed to grab this from one of the guards. Perhaps it will be of use here. Good. I'm going to passing over me! I'll kill him. He came through the crusade! She's a crusade! The crusade! You're gonna kill him! You must have to fight them in any way we can! Então vamos fazer o pickpocket agora. Eu estou antes de você para lhe dar uma avaliação. Por que eles estão fazendo isso? Há uma razão para ele fazer isso? Você viu a ordem? Ele quer nos preparar a stage para outra execução. Hoje? É o lado do sul sul do Salomão. Eu estava no caminho agora. Então muita morte. Foi que o nosso verdadeiro líder pode voltar e trazer uma medida de justiça para essa cidade. Sim, e não essa mocagem que o Majdad-Din parou antes de nós. Como? Como isso acontece? Todos os apoiados em Salah-A-Din estão encontrados com um fim de fim. E agora a posição caiu para ele. Ele, que não era nada mais do que o Amir Scribe. Como conveniente. Não me surpreendeu que ele estava atrás desses... ...exidências. Sssh! Se os guardes nos ouvir, nós estaríamos tomados por treason. Executados na mesma plataforma que precisamos repairar. Venha, deixe-nos voltar para o trabalho. Eu acho que você pega ele para nós tão longe de mim. Eu não quero mais. Meu Deus! Eu encontrei um inimigo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ela não vai sair. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fugir! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não, não sei o que é que é que é que é que é que é! Ele vai causar problemas. O que é que você quer? O que você está fazendo? Eu não posso levar a água. Não haverá nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos de um lugar. Ou ter uma chance de começar. Não há mais um tempo. Não há mais tempo. Eu acho que eu já vi tudo. Não há mais tempo. Estou estranho. Eu nunca vi alguém fazer isso. Alguém me diga por que ele está fazendo isso. Não tem nada aqui. Tem nada aqui! Eu sou desculpa, Ahmad. Tive semんで. Meu filho? Eles têm meu filho? O que aconteceu com ele? Nós fizemos tudo o que pudemos. O que será feito com ele? É para ser executado, hoje. Não, eu não vou permitir isso. Mas o que podemos fazer? Majdudin não vai ouvir o apelho. Ele diz que não pode haver um barter com Deus. Isso não é Deus, mas maldita. Eu vou ir para ele mesmo. Onde está ele? Ele vai fazer o executivo, performar até mesmo. Ele gostou do acto. Verdadeiro, um homem mal. Nós não temos tempo para perder, então. Vamos lá. Então, a gente do Dean vai executar algumas pessoas. Com isso, eu já posso ir para o assassino. Mas vamos pegar mais informações, porque assim a gente tem mais informações. Eu vou fazer os arqueiros ali. Eu vou ajudar se eu conseguir. E aí, eu vou fazer os arqueiros. E aí, eu vou fazer os arqueiros. E aí, eu vou fazer os arqueiros. Então, tem que matar os arqueiros sem serviço. E aí, eu vou fazer os Há um garoto com seus inimigos! Se a Salahadeed aproxima para conhecer-o, que esses actos barbáros possam ser vencedor! Peço que o Senhor, que o gloria é que se encolhe com ele, que nos encontre! Que faz Berlida! Ele não vai! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não há maior glória do que todos nós. Mãe! Esse homem é um matéria! Se preocupar, amigos. O Chaitan está em todos os lugares. O que está acontecendo? Ele nos ajuda sempre. Os fortes, os fortes, os fortes, os fortes e os fortes. Eles se tornam contra os nossos inimigos, de qualquer forma que você puder. Vamos! Pronto, agora... O que ele está fazendo? Ele não é mais infibido, do que com quem aprende a saberem sobre a lei. O que é a lei, o que foi entregue a Deus, glorioso e exaltado. O Chaitan é desrespeitado! Há nenhum maior mal que este. Deve ser que ele entende. Ele trabalha para tirar os malos entre nós, para que possamos viver vidas de verdade. Há nada mais insidioso que um que se torna sua volta na lei. Mas a lei foi entregada a nós por um Deus, glorioso e exaltado. O que é isso? 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 Eu estou começando a entender por que Al Mualim favores você. Eu acho que você foi sentado para lidar com Mehrdudin, certo? Mas isso pode ajudar você a saber que ele gosta de lecturar seus prisoners antes de executar eles. Enquanto ele está dando sua volta para a população. Seria o momento perfecto para você atacar. Agora, eu devo atendê-me aos meus homens. Nós temos nossos próprios objetivos para lidar com. E a gente se afeta e ele vai se afeta. A gente se afeta. Parece que não tem nada mais. Mas o que é isso? Mas a lei foi entregada a nós por Deus, Deus glorioso e exaltado é Ele. Para defiar Ele é para desrespeitá-lo. E não há grande malha do que isso. Mas Dudin sabe que ele trabalha para castar os jovens entre nós, para que nós possamos viver vivas de verdadeiras vidas. Não há problema em nomear eles, aqueles de vocês que defiam o lei. Nós somos nada sem a nossa fé, sem a sua regra e a sua direção. Para defiar isso, é para defiar o que nos leva. Aquele comportamento não pode ser permitido. Deixe-me-me! Você morreu agora! O que é que você pode fazer? Como um pode esperar de isso? Que Deus tenha orgulho em sua alma! Você vai desligar isso! Como você está por sor quiser! This won't be too difícil! Clearly have mercy on your soul. Tians! Help! Não pode justôriy! This won't be too difícil! A presidência de frente! Come on expect to defeat you! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí